Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Provérbios, capítulo 6, versos 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, próstra-te, e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Esse texto nos mostra como é perigoso emprestar o nosso nome para pagar as dívidas de alguém, pois nós ficaríamos presos a essa pessoa para a qual nós emprestamos o nosso nome. Nós precisamos lembrar também do verso 5, tão importante, que diz que se nós conseguirmos nos livrar, nos salvar dessa situação, estaremos escapando de uma grande armadilha. E precisamos atentar e refletir sobre essa mensagem no dia de hoje. Vamos orar? Ó Deus soberano, Tu és majestoso Senhor, dono da prata e do ouro, e na Tua palavra nos diz que não devemos ser fiadores do nosso irmão. e é para o nosso próprio bem, Senhor. Se porventura alguém está aqui orando junto comigo neste momento e está passando por essa situação, está ali preso, em situação difícil, porque emprestou o Seu nome, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, a esta pessoa, para que ela possa se livrar dessa grande armadilha. Que possamos atentar ao conselho bíblico de dever somente o nosso amor aos nossos irmãos. Nós oramos e agradecemos, pedindo a Tua bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.